Ele tinha na sua mão direita sete estrelas e da sua boca saia uma espada afiada de dois rumes. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. Basta, o tempo de sofrer já terminou. Siga em frente, é a resposta de Deus hoje pra você. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você, perdeu mais uma vez, está envergonhado, pois a vitória é tua, em nome de Jesus. Pois o Deus que entregou a resposta a Daniel, quando estava preso na cova dos leões. É o mesmo Deus que está hoje aqui, pra te dar vitória, em nome de Jesus. Vai, me mostra tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai. Vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer. Vai, e mostra tua força, vai, levante a cabeça, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai. Vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer. Pois o Deus que entregou a resposta a Daniel, quando estava preso na cova dos leões. Pois, é o mesmo Deus que está hoje aqui, pra te dar vitória, em nome de Jesus. Vai, me mostra tua força, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai. Vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer. Vai, e mostra tua força, vai, vai, levante a cabeça, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai. Vai, porque a vitória é tua, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, ninguém pode impedir, vai, que Deus te escolheu pra vencer. Vai, e mostra tua força, vai, levante a cabeça, vai, levante a cabeça, vai, levante a cabeça, vai, levante a cabeça, vai, não tema o inimigo, vai, Jesus está contigo, vai. Vai, porque a vitória é tua, vai, levante a cabeça, vai, levante a cabeça, vai, porque a vitória é tua, vai, vencendo as barreiras, vai, ninguém pode impedir, vai, porque Deus te escolheu pra vencer. Legenda por Sônia Ruberti